Bom dia, galera! E vamos começar o vídeo nessa obra de arte do Marcelo Nunes indo salvar ou resgatar, melhor dizendo, uma boia que alguém na praia deixou o vento levar, o vento sudoeste, leva fácil pro meio do mar e essa boia tá à deriva. Vamos ver se eu vou conseguir lá resgatar essa boia pra pessoa aí. Parece ser grande. E vamos que hoje tem muita coisa, porque vai ter ainda praia grande, vamos lá filmar as baleias, vamos lá curtir esse dia com a gente. Agora, tome ele remada, porque a boia navega com esse vento muito mais rápido que eu. Viu o camarada nadando ali, mas a boia tava muito longe, vou pegá-la aqui na ponta do Sururu, praticamente, depois da ponta do Sururu. E ele ia vir nadando, não ia conseguir nadar mais rápido do que o vento ia empurrar a boia e ainda ia se cansar e ficar contra o vento, contra a correnteza em seguida. Ainda bem que ele desistiu. Olha, olhando assim, parece que tem um tubarão. Com uma boia de criança, né? Uma boia de bichinho. Não sei se é um tubarão, um golfinho, mas não importa. Ia perder uma boia caro, hein? Essa boia não é barata não, hein? Vamos resgatar pra eles. Parece que viram pinguim hoje na prainha, não achei ainda. Antes de ontem filmaram um elefante marinho lá na Praia Grande. Arraial tá sensacional. É, passei até um prejuízo nessa boia aí. Essa boia não é barata não. Que susto. Pessoal fazendo trilha em cima de moto. É uma orca. É, filho. Você ia perder essa boia fácil. Agora vamos remar contra o vento, contra a correnteza, porque o vento é sudo oeste. Essa boia vai me atrapalhar bastante. Tô com minha case e minha máscara ali. Não posso cair, senão eu perco minha máscara. Minha case eu acho que ia até boiar. Tá fechado? Rapaz, rema, 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 não sai do lugar. Putz grilo. Rapaz, e que vinha tu ir porrando pra fora? Minha intenção era ficar só na beirinha pra ver se viu o pinguim pra mostrar a vocês de pertinho. E aí? Que furada que eu me meti, hein? Fui resgatar o abói, agora não sai do lugar. Loucura! Vamos! Rema! Rema! Bora! Ah, para o vento! Que loucura! Chegando aqui no cantinho esquerdo da prainha, né? Pra gente de frente e direito. Agora mais embaixo do vento, remando mais tranquilo. O stand-up tá indo, mas tava osso. Demorei um tempinho pra chegar até aqui. Tava brabo. Vamos lá, entregar essa boia. Bonita a boia? Legal. Eu tive uma boia assim, uma orca, quando eu era criança. Faz tempo. Um pouquinho maior, mas com certeza se eu perdesse, eu ia ficar muito triste. Normalmente essas boias são de criança, né? Vamos entregar o dono. Clarinha aqui na beira, coisa linda. Cadê o dono? A de vocês? É. Aí. Ih, caiu minhas coisas todas. Nada, cara. Cuidado com esse vento. Cuidado que eu aproximo de machucar. Cuidado. Cuidado com esse vento, a boia vai longe fácil. Valeu, amigo. Maneiro. Devolvido. Agora vamos rodar a praia, que esse dia tá lindo. Então agora vamos. Vamos iniciar o vídeo um pouquinho, conversar um pouquinho. Começou. Essa quinzena de férias do meio do ano aí. Muita gente na praia, criançada, dia de semana, cidade cheia. Muito maneiro. Ontem a gente postou as quatro praias do centro, que são praias ótimas pras crianças, né? Teve gente que me questionou em relação à Praia Grande, que a Praia Grande é perigosa, tem corrente de retorno, já teve acontecimentos lá de sufoco de turista. Toda praia que tiver com onda, gente, pode ter corrente de retorno e pode ser perigoso. Então, cuidado sempre quando você tiver na praia com onda. Tem vezes que a Praia Grande tá lisinha, uma lagoa. Aí sim, é ótimo pra criança. Olha a tartaruguinha. mergulhou. Agora vamos remar pra lá porque o vento tá osso, jogando pra fora. Então vamos lá do outro lado da praia ver se foguinho tá por lá. Foguinho apareceu no mergulho ontem. Vamos ver se tá hoje. Nosso cavalo marinho de estimação. E nada do pinguizinho. Já tô aqui no meio da praia, passando em frente ao salva-vida. Nada do pinguizinho, galera. E lembrando que esses animais não tão vindo pra cá, os pinguins, as baleias, porque a água é mais gelada não, tá, gente? Eles tão vindo pra cá exatamente porque a água de lá tá muito gelada e eles querem água um pouco melhor. Claro que eu vejo gente que bota o pé na água quente e diz que a água tá fria. Vejo muito isso. Achamos o pinguizinho de Magalhães. Tá nadando aqui na beirinha. Tá caçando aqui, ó. Uh, aê! Parece que tá bem saudável. Tá bonito. Tá nadando pra lá e pra cá perto das pessoas aí. Que maneiro. Tá aí, ó. Aí, ó, pertinho aí, 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 ó. Ó, ó. Olha o pinguim. Brincando com a criança. Que maneiro. Olha, olha, olha que legal. Aí. Uhul. Olha o pinguizinho de Magalhães. Que irado. Top demais. Aí, ó, meu brother rasta aí. Alex. Pinguizinho. Aqui embaixo. Passou aqui embaixo. Fui lá pegar boia. Fui lá pegar boia. Era você? Aí, aí, aí. Aqui na sua frente, na frente. Que maneiro. Que maneiro. Passando perto de todo mundo aí, ó. Aí, Alex. Aí, Alex. Sua frente. Passou. Olha que legal, gente. Se divertindo a galera. Ó, comendo, comendo. Tá comendo os peixes aí, ó. Tá cheio de peixe. Que maneiro. Pega o peixe no meu pé. Até o pinguizinho tá passando férias e arraial. Cadê você? Voltando. Tá voltando. É pinguizinho, né? Olha aí. É pinguizinho, Magalhães. É a espécie. É a menor espécie do mundo. Tá se divertindo. Uhul. Galera, tô aqui, ó. Congeloca ambiental aqui. Pescador. E a preocupação dele aqui é a galera meter a mão e segurar. Não pode pegar animal silvestre, gente. Tá pertinho ali. Curte ele. Filma. Mas não mete a mão. Tá prejudicando o animal, não é isso? Isso aí, amigo. Então, ó. A preocupação da galera aqui. A gente tá monitorando ele. Pra gente ver aí como é que ele tá. O estado dele. Pra gente recolher ele. Tá bom, gente? Show de bola. Vamos colaborar com a gente aí. Valeu. Show de bola. Valeu, amigo. E aí, galera. A família de membros do canal. Marcos Rodrigues, Gil e a Júlia. Maneiro, gente. Curtindo aqui. Nunca mais falou falta de remédio. Não, mas é. Tô melhorando, tô melhorando. Tá dispassante o vencedor. Valeu, valeu, gente. Bonito trabalho de vocês. Valeu. E esse é o morador aqui, né? Somos de Figueira. Que maneiro de Figueira. O lugar dos cavalos marinhos. Isso. Agora eu vou dar uma olhada a gente se Foguinho tá em casa hoje de novo. Vou lá lá no Foguinho. Lindo Foguinho. Maneiro, né, gente? Tá lá mais de dez dias lá. Vamos ver se ele tá lá de novo. Às vezes ele dá um rolhazinho e volta. Aí, Vaninha, só que a gente tem um recado pra você, ó. Beijo. Amanhã, de repente, você vai ver a Vaninha. Maneiro. Tá junto a família aqui? É, tá. A família aí, ó. Vem, Vinha. Vem, vem da Célia. Vem, Nilson. Isso aqui é dois rolar do Rick. Vem visitar a gente. Prazer. É a família toda aí na cidade. Vou também tentar também lá pro casal Vick. Show, show. Qual o nome? Wilson. Wilson. Célia. 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 E Beatriz, família aí curtindo essa praia maravilhosa. Valeu. E a água tá quente ou tá fria? Tá quente, tá quente. Tá gostosa aí, tá vendo aí, ó. Show aí. É, pinguim de água quente. Eu sou de qualquer um, cara. Gostou do pinguim? Sim. Legal. Valeu, gente. Pode? Mais seguidora também? Qual o nome? Não, Valciléia. Valciléia também, seguidora aí. Pode tirar. Aí, ó, Luiz, seguidou com a família aí. E agora vamos ver se o foguinho tá em casa. Vamos ver se o foguinho tá em casa. Valeu. Acho que não tá em casa, não. Última descida. Que pena que não tá em casa. Esse é o peixe voador. Cui, ó. Na verdade, o falso voador. Porque esse não sai voando por cima da água, não. Tem um que sai. O que apareceu de novo aqui foi o pinguizinho, hein? E aí, ó. E aí, beleza? Tá aí o pinguizinho aí, ó. É, o foguinho não tá em casa, mas o pinguizinho apareceu de novo. Legal que ele tá bem à vontade, a galera da praia. Vai, vem pra cá, ó. Vem, bebê. Vem, bebê. Vem, bebê. Vem, bebezinho. Desviou. Maneiro. Pertinho da galera, muito maneiro. A família de seguidores aí, novamente, aí que curtiram a praia. Agora é com o pinguim. Hoje vai sair baleia franca e baleia de baixo no canal também. Galera, se esse canal não merece a sua inscrição, não sei mais o que merece. Se inscreve aí, ajuda o canal a crescer, galera. Muito labeiro, gente. Muito na beirinha. Ele tá machucado. Olha o pinguim, a pinguim aí. Que irado. Aqui, amor. Que bonitinho. Oi, oi. Oi, que legal. Passa mais a perra, aqui, ó. Tá comendo, tá se divertindo. Oi, é muito bonitinho, né? Aí, ó. Vamos voltar. Beijo. Se divertindo com todo mundo, gente. Muito maneiro. Vai da perna. Passa pela perna. Vai, vai, vai. Bye, y'all. Vai passar. Dá vários olex. Nada na facilidade. Vários olex. O que é isso? 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 Oh! Obrigado!